Fala galera do canal abrindo meu pizza e o Leo Boa noite a todos vocês que estão chegando aí agora Mais uma noite aqui no nosso delivery né Nossa nova cozinha aqui a gente deu uma Colocamos cerâmica na cozinha aqui agora galera ó Piazinha nova lá em cerâmica, piazinha de inox né Tudo bonitinho, arrumadinho né A gente tá evoluindo aqui, melhorando a nossa cozinha Nosso ambiente de trabalho E aqui galera ó O Elton montando pizza, pedindo de negras nas entregas E aqui eu tô montando aqui já, fazendo as bordasinha falsa Aqui eu vou fazer uma borda de chocolate Vou mostrar pra vocês aí um pouco da nossa noite aí de trabalho Do nosso serviço né Hoje é sábado, graças a Deus tá aquele jeito né No nosso atendimento E por aqui o tripé galera, pra filmar o vídeo aqui pra vocês Nossa noite aqui, mostrar um pouco do nosso serviço pra vocês tá bom Já peço aí que vocês deixem o seu like Se inscrevam no canal Ativa as notificações pra receber o nosso conteúdo E fica aí com a gente aí até o final do nosso vídeo Aqui galera ó, vou montar aqui as bordas aqui Fazer as pizzas, fazer as bordas E aqui é uma pizza saindo do forno galera Agora Olha aí Ficou até mais clara galera Depois que a gente colocou a cerâmica ali ó Na parede Ficou show viu Olha aí ó Metade calabresa e metade três queijos galera Aqui ó Tirar a pizza do forno E aí 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 Ah, tá certo? Não dá a abastecer, mano. De graça não, cara. Eu tô levando a ser até hoje. Veja, continuando a ser aí. Até hoje. Bordezinha de chocolate, hein, galera? Que eu vou fechar a borda. Deixe o seu like, se inscreva aí no nosso canal. Você que tá chegando aí agora, dá aquela raipada. Agora tem essa opção, né? De você tá ajudando aí o conteúdo dos canais pequenos, né? Nosso canal ainda é um canal pequeno aí no YouTube. Então você dá aquela raipada aí no nosso canal, tá bom? A opçãozinha de raipada aí, ó. Aproveita aí, nos ajuda. Pra dar aquele incentivo aí, viu, galera? Bora, gente. É isso aí. Só o chocolate. Só o outro. Tá, foi. Aqui agora tem uma bola de catupini. A gente tá bolha aí. Tá dentro de, né? Vai retirar. Tá sentindo, jogando. Nossa, não. Aqui é a borda Aqui é a outra pizza saindo, galera Frango com catupiry E calabresa aqui, olha essa borda Trinta reais, olha essa pizza Não, não, retirada, tem Tá preto, hein Essa é a continuação da Calabiera? É La estrela Todos os olhos, minha facinha, louca Aí galera, essa massa aqui, ó Que eu tô usando É a massa que eu ensinei no canal há pouco tempo Agora é sediável, galera Essa receita aqui tem no canal É super fácil de fazer Olha aí A massa tá bem fofinha Fica alimentada já Fechando as bordas é só colocar na telinha, galera Mas aí logo Já vou tirar aí, viu Pronto, não para, eu já tô montando outra aqui, ó Tchau 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 Só mais um carro, tá recorrendo aí, peraí, 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 peraí. Só mais um carro, né, peraí. Só mais um carro, né, peraí, peraí. Só mais um carro, né, peraí. Só mais um carro, né, peraí, 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 peraí. E aí 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 é sábado galera é até mais tranquilo assim galera só que vai ser feito é um atrás do outro entendeu e também é coberia mas se Deus quiser vai sair tudo aqui e se quiser hoje não é isso E aí e aí a gente fala aí e a coisa que daí vai tudo isso é melhor você embora em pé passa muito aí ó e ela tomou aí é tá ali ó é oi 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 Viu? Viu. É agora, querida. Dá uma roupa nova. Espera o carinho, espera o carinho, você quiser aqui. Espera a uva. Espera o carinho, você quiser aqui. Espera sim, você quer carinho. Sinta aqui. Espera o carinho. Você quer carinho? Não, não é? Uau. É um rosto, desícic. Vai, não é? 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 Já fez, né? Essa aqui. Essa aqui lá. Trouxe esse comando aqui pra cá. Agora foi. Um pedido de três. Galera. Um pedido de três sem roda. Um pedido de três sem roda. E aqui são dez e seis, ó. Um pedido de baixo aí. Um pedido lindo. Um pedido. Um pedido. Um pedido de baixo. A Ini. Um pedido. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falou